Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu pedi pra vocês lá no Instagram. Domingo passado não foi respondendo, né gente? Eu tinha falado pra vocês que a gente ia seguir essa pegada assim, respondendo perguntinhas no domingo e tudo mais. Então vamos voltar. Lorena está ali, se vocês escutarem, né? Tô sozinha hoje porque, gente, não tem como. Eu e o G gravar juntos com o Lorena acordado. Sério, ele é muito elétrico. E aí eu vou responder as perguntinhas agora junto com vocês, pra mim se vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também se você estiver chegando agora. Nos acompanhe também lá pelo Instagram, tá bom? Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. E olha, gente, deu muita perguntinha, olha só. Não sei se vocês conseguem ver, mas deu muita perguntinha. Mas, enfim. A primeira perguntinha é da Joana Correia 12. Beijo, obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, se o antigo apartamento fosse próprio, vocês teriam mudado? Não, gente. Aí eu acho que a gente não teria mudado. Por mais que, vamos supor, ele agora seria um pouco pequeno pra gente, né? Mas a gente não teria mudado. A gente talvez iria arrumar um jeito de vender ele, pra depois mudar. Mas, assim, só depois que vendesse, né? Se a gente, depois que a gente compra, não tem como a gente ficar mudando, assim, todo dia, né? Todo dia, assim, entre aspas, né? Tipo assim, ah, deu vontade, vamos mudar. Quando é nosso mesmo, é mais complicado, né? Quando é aluguel, assim, vencer o contrato, você já sabe que você pode ir pra outra casa. Agora, quando é nosso mesmo, é mais complicado, né? A próxima é da Camila Rodrigues. Beijo, obrigada pela perguntinha. Dani, já pensou em deixar seu cabelo natural? E natural como ele é? Cacheado, ondulado? Nunca pensei em deixar natural, porque realmente eu não gosto, gente. É muito pessoal, né? Eu me prefiro assim, sabe? De cabelo liso e tal, né? Então, assim, meu cabelo dele é bem cacheado. Bem cacheado mesmo. É, acho que eu não sei, acho que eu nunca mostrei aqui no canal. Acho que tem a tela final do vídeo, quando o vídeo acaba, eu tô toda cacheada. É mais ou menos aquele jeito ali no meu cabelo, gente. Só que eu prefiro assim, então nunca pensei em fazer transição, nada do tipo, né? Pronto, gente, vamos pra próxima pergunta, que eu tô lendo aqui as perguntas. E, gente, eu falo pra vocês, muitas das perguntas que as pessoas deixaram aqui, eu já respondi em vídeos anteriores. Então, assim, realmente, né? Algumas pessoas não estão acompanhando os vídeos, aí continuam com as mesmas dúvidas. Então, assim, em relação de lote, de como a gente pagou, isso tudo já foi respondido no canal. Inclusive, em vídeo de perguntas e respostas, que é muito mais fácil, né? Pra vocês acharem, assim. Não é dentro de blog. Então, muita coisa aqui mesmo já foi respondida em vídeo. Mas aí eu tô tentando selecionar as que eu não respondi, né? Mas os dois últimos de perguntas e respostas, gente, tá, tipo, tudo bem completinho mesmo em relação a isso. A gente falou o valor do lote, como foi pagado, como será a nossa casa, tem tudo no canal. Então, assim, não é legal ficar respondendo novamente essas perguntas, né? Porque, com certeza, muitas pessoas também já viram as perguntas. Então, não é legal ficar respondendo toda vez as mesmas perguntas. Então, eu vou responder essa daqui que eu achei muito legal, que é da Yara. É Yara S. Leandro. Gente, eles colocaram fogo aqui. Olha, até pra respirar tá difícil. Mas, enfim. Um beijo, obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, Dani, quando começar a obra, como vai ser as gravações? Você vai pra lá todos os dias acompanhar? Gente, provavelmente vamos todos os dias. Eu não sei se eu vou gravar todos os dias, porque não tem muita evolução, assim, né? Dia após dia. Mas, com a nossa ansiedade, que eu já conheço, provavelmente a gente vai na obra todo dia. Assim que encerrar é expediente. Nós vamos lá ver como que tá e tudo mais. Até porque, inclusive, tem até pergunta aqui sobre isso, né? Sobre a mudança, já falei pra vocês muitas vezes quanto tempo a gente tem aqui nessa casa. Então, tá tudo explicadinho nos vídeos. A gente pretende ir pra outra casa perto, sabe? Perto daqui, bem aqui na região, pra gente não ficar muito longe da obra, né? Mas, enfim. A próxima perguntinha é da Eucarim. Eucarim. Beijo, obrigada pela perguntinha. Vai ter viagem por agora? E não, gente. Por agora não vai ter viagem. Não temos planos nenhum. Só se mudar, assim, do nada, né? Que a gente às vezes dá umas loucuras. E ela fez umas perguntas que eu também achei legal. A decoração da casa vai ser moderna ou retrô? E o quarto do Lourenço vai continuar a ter uma safari? E não, gente. Não vai continuar a ter uma safari. Já foi muito ter uma safari, né? Inclusive, eu acho que nem o próximo... Quando a gente mudar pra próxima casa, acho que não vai ser mais ter uma safari. Porque já tem o quê? Dois anos não tem uma safari. E a gente tá pensando em uma coisa mais moderna mesmo. A gente tem um negócio de muito retrô. Então, é mais moderna. E a Yara também perguntou. O dia vai participar da construção da casa por ele ser pedreiro? E sim, gente. Ele vai participar de uma parte, né? Da construção. Que, inclusive, é a parte que ele ama fazer. Ele escolheu participar dessa parte. E o restante a gente vai pagar, né? Alguém pra fazer. E depois ele entra fazendo essa parte que ele gosta. Oi. Oi. Oi, neném. Não, amor. Tirei da força. Pra ele. Oi, neném. Oi, você fez igual o filho. É, mamã? Realidade, gente. As gravações sentadas. Nossa, o cheiro tá muito forte. Tipo, massa. Parece que ele se colocou de novo, né? Por que não tava esse cheiro? Não tava esse cheiro. Gente, tá ruim até pra respirar. Nossa, o que é isso? A próxima, gente, é da Jessi Joulousada. Beijo, obrigada pela perguntinha. Ela perguntou. Vocês estão ansiosos com o batizado do Loulou? Gente, estamos muito ansiosos. Porque, assim, a gente acredita muito nesse negócio de batismo. Então, assim, a gente tá louco pra batizar ele. Até pra ver algumas coisas que a gente anda observando, né, amor? Ver como vai ser depois. Então, assim, a gente tá doido pra batizar ele. Já tem tempo. Porque a gente tem umas crenças. Sim. Exatamente. A gente tem umas coisas que acontecem depois que batiza ele. Ai, a gente tá, tipo, mega ansioso mesmo. Nossa, muito. Ai, essa aqui eu achei legal. Mas eu também já falei em vídeo. Eu acho isso pra vocês. Que é da Caroline Underline Lich. Beijo. Obrigada pela perguntinha. Oi, Dani, sua linda. Você vai fazer um parquinho para o Lourenço na Casa Nova? Com certeza, gente. Vai ter um parquinho. A Mari, ela já... Inclusive, gente, o vídeo de amanhã... Não percam o vídeo de amanhã. Porque tá muito especial. Muito especial mesmo. Quem me acompanha no Instagram já até sabe. Que eu já falei. Mas é em relação à nossa casa. Então, assim, não percam. E a gente vai fazer um espaço, assim, pro Lourenço. Não só pro Lourenço, né? Pros próximos bebês também que forem vir. A gente quer muito ter um espacinho. Ao ar livre, sabe? Então, assim, a gente tá pensando realmente em ter esse espacinho pras crianças. A próxima perguntinha é da Erlaine Medeiros. Gente, olha pra vocês verem. Eu não sei se ela, né, chegou agora no canal. Mas ela tá perguntando quem serão os padrinhos de batismo do Lourenço. Olha só, gente. São coisas que eu falei em um vídeo, né? Tem pouco tempo que eu falei. Então, pra quem não sabe, a Josi e o Mils. Eu expliquei tudo direitinho que vocês vão ver no dia do batizado. O meu pai, o Lourenço, mas tá tudo explicado em vídeo, gente. Sério. Eu sempre gosto de deixar tudo bem claro pra não haver dúvidas. Mas mesmo assim, a gente explicando tudo direitinho ainda, há dúvidas. Então, mas só vocês voltarem nos vídeos. Inclusive, estão com os títulos real do que eu falei. Então, muito explicadinho mesmo. E aí, ela perguntou quem vai ser os de consagração. Os de consagração, a gente ainda não quer falar aqui no canal. Porque a gente quer fazer uma coisa muito legal. Então, assim, aguardem que em breve vocês vão saber quem vai ser os de consagração, tá bom? Ah, e essa aqui também, gente. É da Viviane Reis. Beijo, obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, os pais do G vão vir para o batizado do Lourenço? Provavelmente não. É, a gente, inclusive, tava até animado que eles tinham cogitado a hipótese de vir. Mas, novamente, não vai dar pra vir. Então, provavelmente não vão vir, gente. E a próxima é da Vanessa Soares. Beijo, obrigada pela perguntinha. Quantos aninhos seu bebê andou de fato? Ele andou com um ano e dois meses. Gente, eu achei rápido, porque eu já ouvi relatos de bebês que andam com um ano e quatro, um ano e seis. Tem bebês que andam com um meses também. Mas, assim, o Lourenço com um ano e dois meses, ele já começou a andar. E eu achei, assim, incrível. Tudo no tempinho dele, gente. Igual eu sempre falei aqui no vídeo. Nunca percei nada. Tudo no tempinho dele. E tá aí agora. Pra lá e pra cá. A próxima perguntinha é da Evelyn3898. Beijo, obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, Dani, planeja ter bebê por esse ano? Sim, a gente pretende engravidar esse ano, gente. Mas não pra ter esse ano, entendeu? Pra ter ano que vem. Mas a gente pretende engravidar esse ano. Mas ainda não estamos tentando, tá bom? A gente não tá tentando. Ainda estamos nos prevenindo e tudo mais. Mas a gente pretende esse ano. A gente só tá realmente analisando aí algumas coisinhas. Porque filho é coisa séria. Né, mamó? Filho é coisa séria. Então, assim, a gente tá só analisando algumas coisinhas. O Lauren já tá com raiva. Porque ele já quer pra ontem, né? Vocês tão vendo. A próxima perguntinha... Ah, essa aqui eu achei legal. É da Gisele9825. Beijo, obrigada pela perguntinha. Oi, Dani, adoro vocês. Obrigada pelo carinho. Animada pra começar a construir a casa? Nossa, gente. Gente, é muito animada mesmo. Mas eu sei que ainda vai demorar algumas coisas. Ainda tem alguns processos, né? Pra serem realizados aí antes de começar a real, assim, a construção. A gente ainda tem que fazer algumas coisas. Como aprovar projeto na prefeitura. Aprovar projeto no condomínio. A gente, depois, a gente ainda tem que contratar, né? Tipo, engenheiro. A gente ainda não contratou. Então, ou seja, demora algumas coisinhas. Mas pra contratação do engenheiro, gente, já temos que estar com as plantas todas aprovadas. Entendeu? Então, não é por agora real. Mas, se Deus quiser, isso vai passar assim rápido. A gente vai conseguir. Essa daqui também achei legal. É da Eduarda, Underline Moura. Beijo. Muito obrigada pela perguntinha. Ela perguntou se há algum alimento que o Lorenzo não gosta. E, gente, não tinha. Antes ele gostava, assim, de tudo praticamente, sabe? Mas, depois que ele fez um ano, ixi, muita coisa que ele amava, hoje em dia ele não gosta mais. Por exemplo, fruta. Tá difícil demais dar fruta pro Lorenzo, gente. Ele não tem gostado muito de fruta mais. Ele amava manga, sabe? E, hoje em dia, ele não... Sim, parece que não gosta tanto mais, não. Talvez dê uma fase, né? E aí, mas eu sempre tô tentando e tal. Pra, né, ele comer. Porque é importante, né, gente? As frutinhas. A próxima perguntinha é da Miriam.dacilva. Beijo, obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, vocês não tiram um dia de folga, tipo, sem gravar? Não, gente. É muito raro isso acontecer. Nossa, é muito raro mesmo. Eu nem lembro quando foi a última vez. Ah, não. Essa semana teve, né, amor? Teve um dia que eu tava no desafio. Daí eu não conseguia fazer nada. Daí eu saí pra resolver algumas coisas fora. Daí eu não tava gravando. Mas, assim, isso é muito raro de acontecer. E tanto que nem foi folga, né? Porque eu tive que resolver outras coisas. Essa daqui também eu achei legal, gente. É da Loma Oliveira. Beijo. Dani, você já riscou comprar o link para ganhar dinheiro assistindo o vídeo? Não, gente. Eu não acredito muito nessas coisas, assim. Então, eu nunca comprei. Porque, sei lá, não sei, gente. Não sei falar sobre isso. Eu acho que seria, tipo, muito fácil, né? Se ganhar dinheiro só se no vídeo. Não sei. Então, assim, por isso que eu não falo, porque realmente, não sei. Aí, por isso, por eu achar isso, eu não compro por causa disso, né? Como eu não acredito muito aí. Eu já tinha vontade de comprar. Sim, eu já tinha vontade de comprar. E esse é esse mesmo. Eu quase comprei, mas ainda não tem 100% de... A próxima perguntinha é da Thaís Rodrigues. Beijo. Obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, Dani, se fosse para você mudar algo do seu passado, o que mudaria? Nada, gente. Eu acho que realmente eu precisava passar tudo o que eu passei. Então, assim, eu não mudaria nada. Não me arrependo de nada. Tudo ok mesmo. Acho que a gente tinha que passar, né? Não tem como mudar. Ah, esse aqui eu achei legal. É da Karina Guiá. Um beijo. Obrigada pela perguntinha. Dani, você já vai construir a casa? Já com a piscina tudo junto? Ou a casa e a piscina depois? Gente, vai depender muito das nossas condições, né? Se a gente tiver condições... Olha. Se a gente tiver condições, a gente já vai construir a casa, pá, 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 e depois a piscina. Mas, se a gente não tiver condições, a gente vai construir a casa, finalizar... Tudo, tudo por dentro, pá, 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 e só depois a piscina. Então, assim, tomara que a gente tenha condições, porque seria legal pelo menos já deixar o buraco, né, amor? Se a gente já conseguisse, tipo assim, sei lá, deixar o buraco, pra depois não fazer muita bagunça depois. Não sei como que é, sabe? Não sei, gente. Porque imagina, depois que a gente finalizar toda a casa, aí vai lá, fura tudo de novo, mexe com o terno, tudo de novo. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas a gente queria, talvez, já nem deixar alguma coisa adiantada, se a gente não conseguisse fazer tudo. Mas é igual, a arquitetura explicou pra gente. No nosso projeto, já vai... Filho! No nosso projeto, já vai estar a piscina. Por quê? Ela explicou que é legal já fazer o projeto assim. Porque daí a gente já faz a casa conforme tudo, né, tipo, encaramento, o lugar que a... A casa de máquinas, né, da piscina, tudo certinho. Mas aí vamos ver como é que vai ser, né? Entregamos tudo nas mãos de Deus. Eu sei que ele tem a melhor coisa pra gente, então vai dar tudo certo. Ah, essa daqui eu achei legal. É da Tatiana Freitas. Beijo, obrigada pela perguntinha. Oi, Dani. Onde vocês vão comemorar o batizado do Lourenço? Na sua casa ou na casa da sua mãe? Vai ser aqui em casa, gente. Aqui em casa mesmo. Não vai vir com a gente, né? Igual falei pra vocês. A gente tava esperando a família do G e tal, mas aí não vai dar. Então vai ser só a gente mesmo. Só os padrinhos e a gente. E tá ótimo. Essa daqui também eu achei legal. É da Aline. Beijo. Ela perguntou. Já alugaram a outra casa? E não, a gente ainda não alugou. Bom, a gente tem dois meses pra sair daqui. E é isso. Tamo aí. A gente fica com medo hoje de não conseguir encontrar mais. Deus, ele mostra, né, gente. Na hora certa aí as coisas pra nós. Então vai dar tudo certo. A próxima perguntinha é da Xavier Gomes. Beijo, muito obrigada. Ela perguntou. Por que vocês não passam os dias no sítio da Magu? Certeza que vão amar. E o Lolo também. Bom, gente. Ir lá no sítio da minha mãe não tem como a gente passar dias. Porque lá não tem internet. O nosso trabalho é a internet. Então assim, a gente realmente precisa da internet. Lá nem a dos móveis não funciona, entendeu? Nem a área, né, no celular não funciona. Então assim, pra gente ir, a gente tem que ir e talvez ficar... Talvez ficar dois dias. Coisa bem rapidinha. Mas a gente tá louco pra ir lá também. Porém, se conhecer, né. A última vez que eu fui lá eu tava grávida ainda. Então vai ser legal agora ele andando e explorar tudo. Bom, gente. A próxima perguntinha é da Mayra Santos. Beijo. Na verdade, muitas dessas pessoas também deixaram essa perguntinha. Que é assim. Dani, vocês... Dani, sou sua fã, mulher. Muito obrigada pelo carinho. Vocês pretendem visitar a família do G quando? Gente, não temos previsão de ir lá por agora. Porque tem o batizado, aí depois tem mudança. Tem muita coisa. Então assim, no momento a gente não tem uma previsão, né, amor de ir? Até porque quando a gente vai, a gente não planeja também. A gente sempre pega o sismo e dá bom, é só semana. Pega e vai. A gente não planeja. Tipo, mês que vem tá marcado. Sim. Ah, essa aqui também eu achei legal. Ela perguntou assim. Cíntia é a Cíntia Mayra. Beijo, muito obrigada pela perguntinha. Por que você não renova o contrato dessa casa? Que você está aí pra não sair dela. Até a sua se eu estiver pronta, né? Bom, gente. Primeiro fator. Ó, essa casa ela é cara. Mas assim, esse é um dos fatores. Mas assim, mesmo se a gente não fosse começar a construir agora e tudo mais. A gente iria sair daqui por causa do tamanho, né? Essa casa tá muito cansativa pra gente. Esse ano, assim, eu não sei nem como a gente conseguiu, só eu e o G, manter essa casa limpa e organizada. Porque, gente, é muito trabalho. Nossa, é muito grande. Então assim, pelo tamanho, a gente quer um menor. E pelo valor, né, gente? Aqui é mais caro, aqui a gente paga um valor alto. E tem o condomínio também. Então assim, já que vamos construir, qualquer pessoa, né, gente? Não é só eu, não. Qualquer pessoa faria isso. Iria para um aluguel mais barato, que é o que a gente vai fazer. Vamos para um aluguel mais barato. Porque qualquer tanto que a gente economizar é pra obra. Então assim, esse é o nosso pensamento. A gente veio pra cá, quando eu já falei pra vocês, em vários vídeos. Com planos de ficar apenas um ano mesmo. Só pra gente testar, ver como seria. Então, graças a Deus, né, deu tudo certo. Vencemos aí o ano aqui. E a gente já viu a experiência, assim, não queremos de novo. Sabe? Então a gente quer uma menor e uma mais baratinha, né? Pra gente conseguir economizar aí pra nossa casa. Hum, essa aqui é legal, gente. É da Jana Atu. Beijo, muito obrigada pela perguntinha. Ela perguntou, Dani, pretende arrumar mais uma cachorrinha pra fazer companhia pra Mel? Olha, eu quase trouxe uma outra cachorrinha quando a gente foi lá no Mercado Central. Eu não posso ver cachorro, gente. Nossa, uma gracinha da mesma raça da Mel. Tava até de lacinho. Me segura aí, viu? Sério. Eu pretendo sim, muito, ter outro cachorrinho pra fazer companhia pra ela. Essa daqui, ela perguntou também, achei muito legal. Que é a Mariana. Beijo, obrigada pela perguntinha. O batizador vai ser particular ou comunitário? Os padrinhos vão vir pro curso? E, gente, eu nem sabia que tinha batizado particular, né? Não sabia. É... Eu nunca tinha visto. É comunitário? Não, o do Lourenço é comunitário. É, vai ter outros batizando também no mesmo dia que ele. Eu não sabia que existia particular. E o dele vai ser comunitário. Vai ter mais, né? Tudo mais. Tem uma quantidade... Deve ter uma quantidade limite e tal. E sim, os padrinhos vão vir para o curso. O curso, gente, vai ser um dia antes do batizado, tá bom? Aqui na minha cidade está sendo assim. Apenas um dia de curso. Eu sei que, né, em outras cidades é um mês, é vários outros dias. Mas aqui onde a gente mora está sendo assim. Inclusive, gente, aqui onde eu moro é um dia. No bairro que minha mãe mora é um mês. Pra vocês terem ideia de como realmente varia muito. Então, assim, aqui onde a gente mora, a moça falou que é apenas um dia. Porque eles ainda não... Porque parece que está em destino pandemia. Eles ainda não mudaram, entendeu? Então vai ser um dia... Um dia antes. Essa daqui também achei legal. É da Cris. Beijo. Muito obrigada pela perguntinha. Dani, Lorenzo, deixa você fazer as coisas de boa? Porque tem um bebê de um ano e não deixa fazer nada. Gente, Lorenzo, me deixa fazer. Porque sempre ou o G está distraindo. Ou o G faz e eu estou distraindo, sabe? Ou ele está dormindo. Tipo assim, quando ele está, às vezes, tem dia que ele acorda super de boa. A gente consegue até fazer algumas coisas. Mas na parte da manhã, assim, com ele, né? Mas não é tão fácil assim, não. Mas a gente consegue, entendeu? Ah, essa daqui também é legal. De quanto tempo foi seu curso de segurança no trabalho? Ainda lembra de tudo? Gente, meu curso foi um ano e meio. Foi um ano e meio, não? De curso. Dois anos. Dois? Dois anos? Dois anos, gente. Achei que era um ano e meio. Então foi dois anos de curso. E olha, não lembro de nada. Não lembro de nada. Também, assim, é impossível, né? Eu lembrar porque tem três anos, né? Nossa, tem três anos que eu formei, gente. Não, mano. Você formou. Quatro? Eu te conheci quando você estava se formando. Não, mas... Eu estudava ainda, né? Quando a gente se conheceu. Em 2016 você formou. Eu ainda estudava, eu ainda estudava. Eu te conheci, você estudava. Você se formou em 2016. Gente, foi muito legal. Porque quando a gente se conheceu, eu não achei muito legal. Porque eu fazia o curso Segurança do Trabalho. E o curso Segurança do Trabalho, a gente faz, assim, voltados pra pedreiro, né? Pra saber comunicar com eles e tudo mais. E aí eu fazia o curso. Não foi uma coisa que eu queria fazer. Eu tive a oportunidade pra esse curso. Eu falei, ah, vou pegar essa oportunidade. Nunca foi assim, ah, meu sonho é ser Segurança do Trabalho. Nunca foi. E aí, tá. Aí eu entrei no curso. A gente tinha realmente muitas aulas de como se comunicar. O que o pedreiro... O que a gente tinha que mandar, né? O pedreiro fazer e tudo mais. Aí quando eu começo a começar com o G. Você trabalha de quê? De pedreiro. Eu falei, ah, não acredito. Foi muito legal, cara. Já, tipo, juntou ainda. A minha profissão e a dele. A profissão que eu tava fazendo o curso, no caso, né? Mas eu nunca atuei de Segurança do Trabalho. Tem 5 anos que eu tenho. Caramba, 5 anos, gente. Nem é impossível lembrar, cara. Eu lembro de coisas vagas. Não lembro de muita coisa, não. Oi, meu neném. Ele quer abrir o livro. Ah, conseguiu, meu amor. Ah, você riu? Ai, ai. Ah, essa daqui também, gente. Eu atualizei agora, né? Onde? Que ela perguntou. Dani, onde você comprou a caminha da Mel? Parece que é tão confortável. Essa caminha eu comprei no Pets, gente. É uma loja que chama Pets, tá bom? Não é, tipo, Pets, não. É uma loja que tem esse nome. E a próxima também, que é da Simone. Muito obrigada pela perguntinha. Ela perguntou. A Nari e o Fabiano vão vir no WhatsApp do Lourenço? Bom, gente, queríamos muito que eles viessem. Mas não sabemos ainda. A gente tá conversando pra ver se vai dar pra eles virem direitinho. Mas a gente queria muito eles aqui também, né? Acho que eles têm um compromisso. Sim, eles têm um compromisso. Mas aí a gente tá tentando. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Bom, meus amores. Então já vou encerrar o vídeo por aqui. Tava vendo se ia ter mais algumas perguntinhas. Mas assim, gente, não teve mais outras perguntas diferentes. Realmente são perguntas que eu já respondi em vídeo, né? E aí não ia ficar muito legal eu ficar aqui respondendo todo vídeo a mesma pergunta, né? Que não muda a resposta. A resposta ia ser a mesma. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu ainda consegui trazer algumas perguntinhas aí exclusivas, né? Que eu ainda não tinha respondido. Mas é isso, gente. Essa semana agora já é o passado do Lourenço. A gente vai gravar o que der pra vocês, né? Porque na igreja é um pouco complicado gravar e tudo mais. Mas vocês vão acompanhar aí todos os preparativos, né? Que a gente ainda vai buscar algumas lembranças. Algumas coisinhas assim pra gente fazer uma decoração. Inclusive eu tava tentando, né? Encontrar alguém pra fazer uma decoração legal aqui. Pelo menos um painel, sabe? Mas eu ainda não consegui, gente. Essa semana, assim, se eu não achar, daí eu acho que eu vou desistir. Oi, neném. Mas eu queria pelo menos um painel, sabe? Com um anijinho, né? Aqueles que ficam, assim, acham muito bonitinho. Com um balãozinho, enfim. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser respostas. Se você deixou até o final, comente aqui respostas. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.